Aaaaaaah, molecada! Fala, povão! Vamos começar com o Mega Man X3 Booster Mode, porque eu sei que vocês estão ligados, vocês gostam de me ver sofrer, né? Eu sei que vocês gostam de me ver sofrer, então vamos lá, esse será só o começo, peraí, eu tô na posição errada aqui? Coloco webcam um pouquinho mais pra cá? Pronto! Deixa eu ver, diminui esse volume, o volume do jogo tá parecendo que tá quase na altura do meu microfone, tá capturando direitinho aqui? Tá bom, corta! Tem nada pra gente alterar, né? Inicie o jogo! Sem enrolação! Rapaz, seja tão ligado que como eu vou no Booster Mode, nós não vamos matar o Bit e o Byte, né? O que significa que nós não enfrentaremos aquele robô gigante na parede, na primeira fase do castelo, nós vamos enfrentar a fusão do Bit e do Byte. E na... E agora eu não lembro, a gente teria que derrotar o Vaio pra poder enfrentar aquele bicho aquático, né? Aquele polvo gigante lá, né? Tem essa. Tem chefes que nós não enfrentamos e vamos enfrentar dessa vez. Mas por causa do Booster Mode, não porque eu escolhi, não tem? Nós vamos ter que enfrentar eles, mas... Ô... Não vai dar pra matar, só derrotar e eles vão fugir. Vamos passar só duas fases nesse vídeo aqui, só pra... Só pro começo ficar mais tranquilinho. Rapaz, olha a diferença de capricho, velho. Só essa primeira fase aqui já demonstra um potencial que parece que... Cara, os 3 Mega Minis X do Super Nintendo são um bom exemplo de melhoria gráfica, cara. Não tem como negar, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quando eu fui fazer a captura de teste de som aqui, os primeiros segundos da imagem não foram capturados. Mas ficou travado, não tem? Mas, assim, provavelmente foi o meu HD. O HD devia estar parado e até o HD despertar, perdeu alguns arquivos de captura. Só que fazer o teste de som antes de gravar faz com que o HD sempre desperte, né? Não tem como perder. Aí na hora que eu vou fazer a gravação pra valer pra vocês, acaba saindo normal. Mas, parada do zero é a única coisa que vale a pena aqui. E eu vou decidir ainda se eu vou pegar... Ah, não acredito. Ih, caramba! Eu só tô subindo tudo errado, ainda bem que tá arrancando um traço de vida. Olha isso! Ai, não consegui pegar! Ai, a bicha vai voltar? Não, ele não volta, né? Que pena. Peraí, o cara que tá aqui dentro, esse nome dele... Ele morre só com uma espadada? Porque a espada do zero... A espada do zero aqui no X3 é ridiculamente forte, né, cara? É, com uma espada ele não morre. Muito bem. Cara, o zero... O zero realmente é muito superior, né? Ainda mais com os upgrades que ele recebeu do... Do doutor Willis... É, quer dizer... Do Sergis, do X2, né? E quando você derrota ele no castelo, ele fala... De novo derrotado por uma lembrança daquele cara. Aham. Aham. Tava falando do doutor Light, né? Mas mesmo com os upgrades que o zero recebeu... É... Esses upgrades foram mais uma mudança de design, porque... É... Não tem como calcular a força do X e do zero. Se bem que assim, o zero recebeu upgrades... E o X teve... Ele tava evoluindo de maneira normal. Então, tecnicamente, os dois empataram mesmo, né? O zero perdeu um jogo... Só que dentro desse jogo que ele não pôde participar das lutas... Ele foi upado, enquanto tava inconsciente. É... Levando isso em consideração... Então, o poder dos dois tá equilibrado, né? Por mais que o pessoal goste mais do zero... É... A força do X e do zero... Ela se equilibra. Os dois têm a mesma força. E, na verdade, é ilimitado, né? É ilimitado. Vai... Tenta imaginar a força que o X não adquiriu... Durante os 50 anos que ele lutou... É... Depois das guerras élficas. Calcule, cara. Só calcula. O X deve ter ficado extremamente poderoso. Se o zero voltasse... Na época... No auge do X, antes dele desistir, né, cara? Ele ia topar com o X muito forte. Ainda bem que os dois seriam amigos, né? É... Normalmente eu venho nessa fase aqui primeiro, né? Aí com essa arma aqui já facilita pra pegar outras coisas. Ou não. Ou não. Eu lembro que eu vou primeiro... Eu vou depois na fase do... Do... Da escavação. Lá tem um tanque pra gente pegar. Lizard Buffalo. Lizard Buffalo que teve uma morte horrível nas mãos do Frost Warriors, né? Na história do Mega Man X4. Morreu empalado, velho. O Frost Warriors, ele é a encarnação do mal, né, cara? Ele era um Maverick, assim... Não precisou de nenhum tipo de controle do Sigma. Ele era um Maverick e pronto. Ele queria destruir tudo. O Sigma Virus pro Frost Warriors seria só uma desculpa. Uma desculpa pra ele falar pra polícia quando fosse pego. Matando todo mundo. Foi o Sigma Virus, eu juro. Que engraçado que você bate na parede nessa fase, né? Eles conseguiram implementar um tipo de física diferente aqui. Mas ficou... Ficou apenas pra essa fase, né? É, ainda não tem nenhum dos dois novos caçadores do X, né? Então, essas partes do cenário aqui... Tá ficando escuro, ó. Essas partes do cenário... São inúteis. Por enquanto. Beleza, aqui seria a entrada pra encontrar o Vaio. Também não está liberado. Mas esse vídeo vai ficar curto. Só que eu realmente preciso gravar outro vídeo ainda pra sexta-feira pra vocês, né? Fora o Final Fantasy. A tarde... A tarde não. A tarde não, é... Ele vai ser solto antes desse, não tem? Eu estou gravando isso aqui antes. Eu estou gravando isso aqui antes, mas... Ah, não tem como chegar ali. Agora não. É... Mas vocês já vão ter visto de manhã, né? Eu ainda vou gravar o ZX pra vocês. Eu ainda vou gravar o ZX. Provavelmente o ZX vai ser uma fase só que eu vou gravar, porque... Eu estou tentando me lembrar... De algum lugar que eu tinha que ir antes, não tem? Pera aí, não é ali na frente ainda, né? É aqui embaixo que eu tenho que vir agora. Deixa aquele tubo de vidro ali. Pronto. Agora que nós desligamos o gelo... Tá, daqui não vai. Agora temos que voltar lá atrás e pegar... E pegar o tanque. Ah, não. Agora a gente pega o pé. Olha o que o tempo sem jogar faz. Só que aqui é um pulo bem chato, né? Ai, cara. Bem, é um pulo chato quando você faz o pulo. Se você for eu... E nem fizer pulo... Essa fase foi projetada especificamente pra te sacanear, cara. Ai! Ó, essa rampa vai te jogar de volta, aí você bate na parede aqui. Depois de bater na parede, você volta na rampa. Consegui. Muito bem. Também não é tão difícil assim, né? Depois que a gente pegar o pé, a gente volta lá atrás pra pegar o... O L-tank. Inclusive, tem um bug horrível que dá pra você fazer ali. Mas eu não vou fazer. Porque pra escapar do bug é meio chato. Muito bem. Agora a gente pode fazer dash pra frente no ar ou... Pra cima. Tem o correto. Na verdade, é pular daqui e fazer o desce pra cima. Se você... Se você, ó... Tá vendo que aqui tá na altura máxima do X? Se você trocar pro zero... Se você trocar pro zero, ele vai ficar preso aqui. Porque ele é maior do que esse cenário. E ele vai entrar nessa parede. Aí você fica fazendo alguns movimentos com ele até ele afundar lá pra parte de baixo do cenário. Ele vai afundar até aqui, ó. Até aqui. Aí aqui ele consegue se livrar e o jogo volta ao normal. Mas demora. Não vale a pena, não. É mais pra avisar pra vocês esse bugzinho aí. Você viu que o cenário do jogo realmente foi planejado pro X, né? Só um tubinho de vida, vai. Vida, rapaz. Tá difícil, hein? Ai... Eu vou morrer... Rapaz, se eu vou morrer aqui... Pelo menos que eu morro no chefe. Senão eu não vou voltar meia fase, né? E esse chefe tem aquele bug que vocês me ensinaram muito tempo atrás. De ficar pulando na frente dele. E ele faz a arrancada na direção da parede, né? Ah, pegou no pé. Pegou no calcanhar do X, cara. Morte instantânea. É, velho. Tá de boa. Agora eu tô com a vida cheia. Agora não funcionou. Quanta vida eu vou perder com isso aqui? Não! Olha, ele tá tomando dois ataques seguidos. Corra, que outro corra. Brincadeira? Ah! Agora ele me enganou. Agora eu realmente fui trollado aqui pelo primeiro chefe do jogo. Ele tem nessa brincadeira eu tô com uma vida, né? Ou zero já. Zero? Marca pra você ver. Rapaz, é a primeira vez que ele faz isso. Quem gosta de fazer essa freadinha aí pra enganar, é o chefe lá da broca, né? Da fase da escavação. Aí o bug aí. É que tem o momento certo de pular. Tá, ele mudou o ataque. Não! De novo. Pelo. Olha, soltou o Hadouk pro lado errado porque eu pulei. Bem, acabamos de descobrir que quando ele solta o Shinko Hadouken de gelo dele, ele fica completamente invencível. Que eu soltei um tirambasso nas costas e não fez nada. Se bem que todos os chefes ficam invencíveis, né? Só que alguns brilham. Esse aqui só solta um super ataque. Cara, foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia colocar o chefão soltando um super ataque quando eu tô morrendo. Só que não foi bem aproveitado nesse jogo aqui, né? Infelizmente não foi bem aproveitado. Talvez por limitações do Super Nintendo. Não daria pra... Não daria pra colocar novos sprites pro personagem fazer algum tipo de ação. Então, muitos dos super ataques que os inimigos têm aqui são coisas bem simplórias. Você leva um susto da primeira vez, mas ainda assim é coisa bem simplória. Muito bem. Esse aqui seria o próximo que a gente vai, né? Deixa eu só ver aqui. O vídeo ficou curtinho, mas normal. Normal. Depois a gente passa umas duas ou três fases no próximo vídeo. É que a primeira fase é mais rápida, né? Pra concluir. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer na tela os cards com outros gimmicks do canal. Valeu, povão. Fui. E agora vai aparecer na tela os cards.